Fala galera, aqui é o Banzai Estamos aqui com o nosso gabinete, galera Ó, Montech Air Montech Air 903 Air, né, Max Muito bom Não sei se falei certo o nome do gabinete Comprei pela Terabyte, né Demorou um pouquinho pra chegar, mas Tá aqui, ó, a parte de trás dele, ó, bonitão Também, ó, não dá pra ver muito assim, mas Tem bom espaço assim pra você Fazer o cabinete Espaço bem grandão Tava nessa mesinha aqui, né O antigo, né Mas só que não tem espaço, aí eu adaptei, né Adaptei aqui, ó Mano, ficou muito bonito, ó Vocês podem ver assim, ó Bem bonito, né Ali Veio com quatro fans Aqui na frente, ó Emesh, tá Emesh Ele veio com quatro fans, tá Três aqui E uma ali É grande, as fans são muito grandes Principalmente aqui da frente São muito grandes, é muita ventilação O airflow dele é muito bom Coloquei duas aqui em cima Do antigo gabinete Vocês estão vendo? Aqui, ó Do antigo gabinete Que isso aqui você pode tirar, galera, ó Ó Ó Muito bom pra você fazer a limpeza Branco, muito bonito Aqui o botãozinho de liga, desliga Eu só não tenho tipo C, né Na minha placa mãe Mas Tem um botãozinho de LED Power ali Muito bonito Gostei Demorou muito pra chegar Né Demorou muito Tipo Comprei dia 29 Chegou só agora no Dia 4 de janeiro Pra você ter ideia Comprei em novembro Chegou agora em janeiro Demorou muito Foi Black Friday Não sei quanto Seu Não recomendo vocês comparem Pela Total Express, né Pode comprar em qualquer loja Menos entrega Total Express Que é horrível, né A Terabyte nunca atrasou E atrasou De todo mundo, né Aqui vocês podem ver Aqui tem, ó Os buraquinhos Pra você colocar os cabos, né Meu Cab Management É muito ruim Sou muito bom em montar Esses cabinhos assim, ó Aqui, ó Queria mostrar pra vocês aqui Tá vendo isso aqui, ó Isso aqui você dispara-fusa, né Pra tirar essa tela Então é de vidro, ó Então eu recomendo Quando você for tirar Tá Vocês colocarem a mão aqui embaixo, ó Vendo, ó Coloca a mão aqui e segura Pra você não dispara-fusar E ele cair É vidro, tá Quebra Aqui também, ó Achei bem bacana Aqui as baia da placa de vídeo Vocês podem ver ali, ó Tá vendo, ó Tem esses parafusinhos também Muito resistente Muito bom Prende Nossa, muito bom Isso aqui destaca, ó Isso aqui você tira E parafusa É um branco muito bonito Tem um espaço muito grande aqui Pra você colocar A sua fonte A fonte tá O cabinho Vou ter que trocar esse cabinho, ó Tá vendo, ó Tá meio ruimzinho aqui Mas tá funcionando Ele só descascou ali O grosso, né Esse cabinho grosso assim Que descolou do negócio Mas tá funcionando perfeitamente Eu vou trocar até hoje, véi Aqui do espelho Tem um espaço aqui, ó Tem um espaço aqui Aqui, ó Espelhinho Interessante, né Aquele negócio pra fanzinha Quando eu ligo é muito forte, véi O vento muito forte mesmo Parece até aquele meme, né Eu gostei, cara Gostei Esse tapzinho tá ficando bonzinho, ó Ó, mesinha ali Eu tinha dessas mesas antigas Então quando você for comprar Você tem que ciente que ele é grande Cara, muito grande, ó Olha a espessura dele, ó Não cabe aqui em cima Eu tive que pegar o outro desse que eu tenho, né Então, acoplei os dois aqui, ó Como é que ficou Esse ficou muito legal Gostei Gostei Mas se você tem uma mesa pequena Arrume uma mesa grande Que ele é muito grande mesmo Olha o tamanho pro monitor Ó Aqui Ó Grande, véi Grande mesmo Tá ligado? Agora aqui de frente Aqui pra vocês verem Interessante, ó Interessante, né Mexe Mexe Isso aqui você pode tirar, ó Tá vendo aqui embaixo Você só puxa Que isso aqui sai fácil Aqui os botãozinhos, ó Vamos dar uma ligadinha nele aqui Pra vocês verem Ó Tá vendo esse barulho aí, ó É das fãs, meu É gigante as fãs, mano Gigante Tem muito espaço, ó A minha B450 Steel Legend, né É uma Micro ATX, né Tá vendo? Espaço aqui Ficou muito espaço Você pode colocar até ATX aí, ó Placa-mãe grande Cabe uma 4080 4090 Suave Triple fã Tranquilo aí Cabe aí nessa Olha o espaço que fica ali, ó Tá vendo? Muito grande, mano Muito grande mesmo Cabe tranquilamente As placas de vídeo nova Grande, ó Espaço gigante Pra você colocar Um ATX aqui na frente Se você quiser, ó Olha o espaço aqui que fica Pena Em cima Em cima também dá pra você colocar Artecooler Nossa, é gigante Gostei muito o tamanho dele Tem as LEDzinha aqui, ó Ó Tãozinho de LEDzinha Dele aqui Tem o botãozinho de LED Tá vendo, ó Ó Você vai apertando Ele vai mudando, ó Aí você escolhe a cor Tem um verdão Tem um azulzão Tem esse daqui Tem esse, ó Tem algumas coreszinhas Vai do que você quer, né Bem interessante, né Gostei Tem outra cor aqui Um branco, ó Bonito demais, cara Esse aqui de noite Vermelhinho Se você segurar Ele desliga Eu não gosto de deixar com LED Porque, né Não sou dessas frescuras de LED Mas Bem interessante Vou mostrar a medida Ó Aqui embaixo, ó 42 Então se a mesa tiver 42 cm assim, ó Pra você colocar em cima Já cabe Entendeu Mais uns 50 Que a minha aqui Tem 42 Ficou apertado Então Tem que ser uns 45 É tranquilo, tá Vamos ver agora Aqui, ó A largurinha dele, ó Vocês podem ver aqui, ó 23 23, tá A espessurinha dele aqui, ó 47 47, basicamente, né Por dentro tem muito espaço também, ó Por dentro aqui São 22 cm aqui Cara, eu gostei muito Gostei muito Recomendo Se tá querendo comprar Pode comprar Ali atrás tem dois espaços Pra SSD, tá Aqui na frente Você pode colocar dois SSD Também, ó Tá vendo esses dois aqui Ali atrás tem duas baias Atrás da placa-mãe, tá Aqui tem um HD E ele baixa a fonte Que é um espaço muito grande Pra você colocar uma fonte grande Também, tá Se você tá em dúvida de comprar Cara, pode comprar Um gabinete excelente O fluxo de ar dele é É muito bom Muito bom Mesmo Eu recomendo Se você tá em dúvida Cara, não pensa muitas vezes não Eu resolvi fazer esse vídeo aí Porque Muita gente Não acha, né Não acha, é Tipo Falando dele, né Só vi uns gringos, né Eu queria mostrar pra vocês Uma coisa também Temperatura dele aqui Do Edo, né Aqui no No PC É 28 graus O CPU 27 é GPU E a placa-mãe 25 Fechado Case fechado Então tá Muito bom Recomendo mesmo Se você tiver em dúvida aí Pode comprar Nota 10 É grande É um gabinete Você vai ficar anos, tá E a Montec É sensacional, cara Sensacional Então vai vir com 4 fãs, tá Recomendo você colocar Mais 12 assim Pra puxar o ar pra cima Que 3 vai vir Essa daqui vai tirar E as duas de cima Tá pra tirar também Então Gabinete lindo aí, ó Mostrando pra vocês A placa antiga ali Mais cabe uma 40, 80 Tranquilo Então Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Compartilhe Primeiro unboxing desse Do canal Mostrando uma peça assim, né Que é um gabinete E Em breve tempo Fazer mais outros unboxes Do que eu consegui Que eu quero trocar Uma fonte Dele, né E uma placa de vídeo Também, galera Aí tô tranquilo Tá Uma fonte Uma placa de vídeo Porque a minha fonte É 450 watts Quero pegar de 800 E uma RTX 4060 4070 Que essa daqui É uma 1060 Pequenininha, tá Então Muito espaço Então Deixa o likezão Até a próxima